de possibilidades de financiamentos, estamos recebendo o assessor de negócios da Cicred Integração RS MG, Guilherme Carlos Kern, para falar sobre o fato de a Cicred ter sido a instituição financeira principal, como principal agente repassador do BNDES em dois mil e vinte e três. Vamos explicar um pouquinho mais quem é que pode participar, quais foram as circunstâncias que levaram a Cicred a se tornar o principal agente repassador. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo aqui a Rádio Dependente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde especial aos ouvintes do programa Redação no Ar. Sim, a gente está muito feliz com esse resultado, né? Sendo o Cicred o maior repassador de recurso direcionado, né? Cicred já conta com essa parceria junto ao BNDES, uma parceria que já dura mais de vinte e cinco anos, né? E a gente consegue com esse resultado mostrar o nosso compromisso com a pulverização do crédito, com a capilaridade, né? Eh, dos recursos que a gente consegue entregar pras nossas comunidades, pros nossos municípios, onde a gente está inserido. Como que ele acontece na prática, pra gente talvez dar algum exemplo e tentar fazer com que o ouvinte entenda também como que foi possível o movimento pra chegar nesses resultados? Perfeito. Ah, a gente começou com um trabalho muito voltado pra desburocratização desses recursos, né? Quando a gente conversava com o empresariado, com o produtor rural, a gente percebia o quanto que eles, eh, viam interessante essas linhas direcionadas, né? Com taxas de juros subsidiadas, mas que acabavam se assustando com a questão da burocracia dessas linhas. E a gente começou com um trabalho de consultoria, assessoria, mostrar o como se faz pra conseguir essas linhas, qual a documentação necessária, como que a gente poderia, quanto agente financeiro, também apoiar nessa questão de documentação. E isso nos, eh, trouxe bons resultados, né? A gente já vinha com uma atuação muito forte junto ao público agro, né? Que é responsável pela grande fatia desse, desse crédito concedido, mas a gente conseguiu, eh, entrar bastante também com as linhas PJ, né? Pra empresas, sejam elas MEI, micro, pequenas, médias, empresas, né? Empresas com faturamento de até 300 milhões. Ou seja, partiu da cooperativa mostrar pra o cliente que seria, pro associado, que seria possível obter aquele recurso, não foi uma procura maior e aumento de demanda. Exato, eh, não só da cooperativa, mas das cooperativas, porque esse resultado é o trabalho de 105 cooperativas que compõem o sistema Cicred Brasil afora, né? Então, as cooperativas enxergaram essa necessidade de acabar conversando mais sobre essas possibilidades e, é claro, né? Com a Selic alta, né? As taxas de juros convencionais, com recursos próprios das instituições financeiras, por reflexo muito da Selic, eh, estavam em patamares mais altos e esses recursos, eles possuem um custo financeiro mais atrativo e isso também traz, né? Um interesse maior por parte, eh, das pessoas que tomam esses recursos. Além dos prazos, que também a gente consegue trabalhar com prazos maiores, com essas linhas, eh, de BNDES. Quais são os prazos? Você falou também que o, o agricultor, né? Produtor rural representa a maior fatia. O que que é essa fatia? Se tem valores gerais e até pra gente conseguir ter uma dimensão de quanto que é a agricultura, quanto que é outras linhas aí? Dois terços desse montante liberado representa a agricultura, né? Dois terços de quanto? Dois terços, eh, em torno de sete bilhões e meio em nível sistêmico, né? Sete? Bilhões. Bilhões e meio. Isso. Em quanto tempo foi liberado esse recurso? Isso durante o ano de dois mil e vinte e três. Só durante o um ano. Janeiro, dezembro de dois mil e nós estamos falando especificamente Cicred, integração RSMG? Não, sistema Cicred. Cicred como um todo. Esses são os números do sistema Cicred. Mas aí nós estamos falando de Brasil, de Rio Grande do Sul? Brasil. Brasil. Hoje o Cicred, ele está em todos os estados brasileiros, né? Então, esse é um montante, eh, a nível sistêmico, né? E aqui na região tem esse recorte, Guilherme? Temos, temos sim. Quando a gente traz esses números pra nossa cooperativa, eh, a gente percebe que em dois mil e vinte e três liberamos mais de trezentas operações, né? Destas trezentas, trezentas e doze operações, eh, cento e dez milhões é o montante de recurso liberado, né? Aqui cento e dez milhões, então. Cento e dez milhões. E aí eu vou ter que fazer pergunta de novo, desculpa interromper, mas é Vale do Taquari ou conta também com os municípios lá de Minas? Eh, conta todos os municípios da nossa área de atuação. A Cicred Integração RSMG, ela está presente em onze municípios aqui no Rio Grande do Sul, né? E mais vinte e seis municípios em Minas Gerais, né? Hoje já com treze agências abertas, né? No no estado mineiro, então a gente tem esses números em cima dos dois estados. Perfeito. E aí também é dois terços da agricultura ou aqui na nossa região e Minas, enfim, tem uma característica diferente? Isso. Aqui no Sul, a gente atende principalmente produtor rural, classificado nos três portes, desde o Pronaf, Pronamp e o demais, né? Então, desde a agricultura familiar, o agricultor de pequeno porte, até o médio e grande porte. Em Minas, a gente percebe uma atuação mais forte em empresas, né? Empresas que buscam recursos pra investir em estruturas fixas ou aquisição de veículos ou máquinas. Questão dos prazos, ainda dá tempo pra quem não solicitou? Como é que tá funcionando? Sim, a gente ainda possui recurso, né? Tanto para o agro quanto pras empresas, né? Quando a gente fala do público agro, a gente possui dotação orçamentária específica pra essas linhas, ou seja, a gente possui um rateio distribuído pelo governo federal através do BNDES. Mas essas linhas, Pronaf, Pronamp e demais, estão com recurso disponível e as linhas voltadas pras empresas, elas também permanecem ativas durante todo o ano. E quais são os requisitos? A pessoa que tá nos ouvindo é produtor ou tem uma empresa? O que que precisa? Procura uma agência? Tem que ser associado? Não precisa? Sim, pra gente operar com essas linhas de crédito, seja elas pra PF, agro ou pra empresas, é necessário sim ser associado da cooperativa, né? A partir disso, quando a gente fala de produtor oral, a gente precisa de um projeto técnico, né? Precisamos mostrar ao BNDES para qual finalidade esse recurso vai ser utilizado, né? Além disso, alguns documentos, algumas certidões negativas, né? Necessárias, a gente faz a nossa análise, a instituição financeira é responsável por comprar o risco dessa operação e a gente precisa também entender qual é o real objetivo, né? Quando a gente fala de máquinas, equipamentos, veículos, que não são estruturas fixas de instalação, a gente precisa que esses itens, eles tenham um código chamado FINAMI, né? Uma habilitação para a gente poder financiar esses itens junto ao BNDES, né? Então é isso, isso é basicamente a documentação necessária. Para as PJs, a gente trabalha com linhas de capital de giro até 60 meses, então são linhas que não têm uma destinação específica, a gente pode utilizar para diversas finalidades, né? E a gente precisa também de um orçamento em relação a como esse recurso, ele vai ser utilizado na intenção de uso. Cinco anos para quitar, então, é isso? Isso, cinco anos capital de giro. Quando a gente fala de investimento para construção ou aquisição de veículos e máquinas até 120 meses, dez anos. Dez anos. E como é que estão as taxas hoje? Hoje as taxas para agricultura são classificadas por porte, né? Pronaf seis por cento, por exemplo, aquisição de trator, aquisição de alguma máquina, algum equipamento necessário, ou até mesmo uma construção. O Pronamp oito por cento e o demais doze por cento. Pronamp dá exemplos também? Isso, Pronamp tanto para aquisição de máquinas e equipamentos quanto construção, né? Uma vez que a gente classifica o porte do produtor, a gente consegue financiar dentro dos três portes, tanto itens para aquisição de alguma máquina, equipamento ou construção. E fora a agricultura? Fora a agricultura, a gente trabalha com duas precificações. TFB é a taxa fixa do BNDES, né? Que gira em torno de dezessete por cento ao ano, né? Uma taxa fixa e também a TLP, que é uma taxa de longo prazo, ela é pós fixada, porque ela tem indexador que varia, que é o IPCA. E essa taxa, ela fica um pouco menor, ela fica em torno de quinze por cento ao ano, né? E aí a gente corre, né? Esse risco de durante esse período da operação, essa taxa sofrer alguma alteração em função do IPCA, que é variável. Voltando ali no produtor, tanto para máquinas ou construção, ele precisa comprovar que teve danos ou simplesmente quer comprar uma máquina nova ou construir um espaço novo, ele pode usar desse desse recurso? Não, ele pode simplesmente adquirir, ah, eu estou começando numa atividade, eu preciso me estruturar pra 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 atuar nessa atividade ou nessa cultura, vou fazer aquisição de uma máquina, vou fazer uma instalação fixa, um galpão, um espaço pra guardar minha produção, né? Então não precisa necessariamente comprovar algum tipo de dano, né? Pode sair do zero. Pode, pode sair do zero. E Guilherme, estamos conversando com Guilherme Cardos Kern, assessor de negócio da Secrede Integração RSMG, sobre as pessoas que foram afetadas pelas duas enchentes, ou até mesmo agora pelo temporal, né? Bem recente aqui no Vale do Itacoari. Quais são as condições, o que que Secrede tá tá oferecendo, como é que tá sendo essa procura também pra vocês? Especialmente aí falando também tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Perfeito, a gente trabalhou com algumas linhas do governo federal, né? Uma delas a gente trabalhou com a linha chamada BNDES emergencial, ela é uma linha que ainda está vigente, ela dá condição para as empresas tomarem algum crédito e o detalhe é a empresa precisa estar instalada num município que tem situação de calamidade ou emergência decretada, né? E essa situação reconhecida. Então o decreto aqui de Lajado, por exemplo, ele tem validade até março. Então a gente ainda tem condição de atender empresas indiferente do porte dessa empresa, que teve algum impacto direto ou indiretamente ou que precisa até mesmo gerar um investimento porque teve uma demanda maior a partir de uma situação, né? Das cheias ou situação do temporal agora mais recente. E como é que são as condições para essa ajuda? Essa linha BNDES emergencial, ela tem um prazo de dez anos de reembolso, né? Então são dez anos de prazo. Tem uma condição de taxa que ela fica um pouco menor, tanto na condição fixa, TFB, como na pós-fixada. Por quê? Porque o BNDES abre mão do seu spread. O spread seria a receita que o BNDES gera nessa operação de crédito. Então a taxa de juros, ela é composta por um custo financeiro, que é o custo para manter essa linha ativa, mas o spread do BNDES, que nesse caso ele é reduzido, né? Por parte do BNDES e mais o spread da instituição financeira que acaba tendo todo operacional e compra o risco dessa operação. Então acaba sendo uma alternativa interessante com taxas que partem a partir de quatorze por cento ao ano. E pessoa física? Pessoa física, a gente não possui linhas direcionadas do BNDES, mas a cooperativa, ela é preocupada com a situação. A gente fala de duas cheias no ano de dois mil e vinte e três, mas foram as maiores, a gente teve mais situações. Foram seis no total. Exatamente. Então a cooperativa preocupada com essas situações, ela está trabalhando com condições específicas, né? Pra pessoa física urbana, né? Com prazos um pouco mais alongados do que a gente teria em outras condições e com taxas também menores se comparadas com as taxas de prateleira, né? Ou seja, alguém teve uma situação pra ter que fazer uma reforma na sua casa, né? A condição pra quem teve esse impacto, ela é diferente de quem não teve esse prejuízo decorrente de alguma cheia, né? Então a gente consegue trabalhar taxas um pouco menores também. A condição de taxa, ela sempre vai variar muito com o score de cada associado, de cada CPF, né? Esse BNDES emergencial também tem um número de quanto já foi distribuído aqui pra região? Ah, sim. Fechamos o ano passado com vinte e cinco milhões concedidos através do BNDES emergencial. Daí também RS, MG, envolvendo todos, ou só o Vale? Não, só RS. É porque... Que daí se trata da enchente mesmo. Isso, exatamente, em função das cheias, né? E a gente, né, recorda aqui Lajeado e Cruzeiro, que foram assim os municípios da nossa área de atuação que teve um impacto maior, mas a gente também veio atuando em outros municípios, principalmente no meio rural, que essas chuvas também prejudicaram bastante as lavouras, né? Então a gente também teve atuação em outros municípios. E até março tem recurso ainda pro emergencial também? Isso. Essa linha, ela sempre está vigente, né? O que faz poder acessar esse recurso ou não é o município ter a situação de calamidade ou emergência. Ela já existia antes também. Já vai existir. Ela foi criada a partir de dois mil e vinte com a situação da pandemia, né? E toda vez que algum município entra em alguma situação de calamidade ou emergência, ela fica ativa pra aquela pra aquela região. Tá certo. Guilherme, muito obrigado pela tua presença, não sei se tem algum recado a mais, alguma orientação, né? Pra quem tá nos acompanhando aí, daqui a pouco, que é um auxílio buscar essa possibilidade junto ao Cicred. É, a gente chama os nossos associados e também pessoas que ainda não são associadas a procurar em alguma de nossas agências aqui em Lajado ou nas nossas áreas de atuação aqui no Vale do Itacoari, conversar com os nossos gerentes de negócio, porque essa nossa proximidade, essa nossa cultura de estar próximo e junto do associado, ela faz com que a gente consiga fazer a melhor oferta, seja numa situação, né? Decorante de uma situação climática ou numa situação de investimento que alguém queira fazer. Então, venha conversar com a gente que a gente tem algumas alternativas bem interessantes pra ajudar nessa, nesses projetos.